Fala aí galera, esse vídeo aqui é uma partida ranqueada da Squad, Solo vs Squad Então espero que vocês gostem do vídeo, então fica aí com o vídeo, deixa o seu like, inscreve no canal e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha o cara pra ti! 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 Olha o cara pra ti!